Onde vai quebrar a porta? E tu? O que é que eu tô no pé desse celular? Você sabe o que eu já fiz hoje pra você tá falando? Não fez nada! A tua vida é essa agora, tu é? É que você vai quebrar a porta? O que é que eu quiser? Quem com Deus aqui fui eu! Me veja que você é! Pode, não acorde pra mim não! Eu sou o máximo de vocês, eu vou ser mulher! Piste no meu pé e diz quantos salão você quer? Eu não quero nenhuma! Ótimo! Ótimo! Cadê a comida dessa casa? Minha, cadê a comida dessa casa mulher? Homem tá dentro do fogão, caço e você acha! Não precisa ter comida, foda-se! Não tá comendo a comer, é? Não, se eu tiver com medo, se você comer nem pega eu não tinha! Homem, que vergonha essa cara sua, homem! Olha! Você ainda vem mais ignorante! Olha, e que dança aqui é você! Eu vou dizer uma coisa, eu não aguento mais... E aí eu aguento você! Eu não aguento, óbvio! Deu, deu, caço! Passo não! Se você passar e falar comigo também, eu passo! Ha, ha, ha! Que eu vou não morar aqui! Praia da vida, eu não aguento! Eu não aguento mais! Vai pra lá, mulher! Chega pra cá, minha filha! Chega pra cá! Ó, freio, eu vim confessar porque eu não aguento mais, freio! Eu tô vendo a hora de eu matar aquele energumo do meu marido! Eu não aguento mais, freio! Qualquer momento eu cometo uma loucura e vou matar ele, porque... Se permita, eu não aguento mais! Não aguento mais! Ó, minha filha... Mata, minha filha, mate! Ninguém gosta dele, não, minha filha! Pode matar, mate! Mate? Mate, minha filha! Como é que faz isso? Mate, minha filha! Mate, minha filha! Mate, minha filha! Oxi! O senhor tá ficando doido, mandando eu matar meu marido? Eu pensei que eu vim aqui... Olha, minha filha! É um favor que você faz pra sociedade pra você matar seu marido! Aquilo é um infeliz, maldiçoado, das costas outras! Aquilo é um miserável! Chega na hora do ofertório, ele ganha os seus cinco mil, que eu sei que ele ganha... Cinco não, Pabllo! É dez, doze, quando tá fraco o negócio! Cinco não! Pois é! Ele ganhando esses seus doze, dez mil, sei lá quanto é... Chega na hora do ofertório, ele bota o quê? Dois real, aquele rasgado com um do X! E ainda fica tumultuando a filha do ofertório, porque tá caçando um real, que troco! Filha é um infeliz, minha filha! Mate ele que você faz mais, minha filha! Mate! Olha! Aqui tem... Um... Remedinho! Remedinho? Que isso? Remedinho! Veneno, minha filha! Veneno! Veneno! Você não quer matar seu marido? Quer ou não quer, minha filha? Decida! Eu quero! Eu não quero! Olha, minha filha! Só tem uma coisa! Presta atenção! Você vai, durante dez dias, botar um pouquinho na comida dele! Mas, durante esses dez dias, você trata ele muito bem! Porque é pra ninguém desconfiar de você! É o mais difícil para tratar ele bem! Trata, minha filha, bem! Ó! Pense, minha filha! Pense! Depois, ó! Um marido morto, né? Você recebe, ó! Pensãozinha! É mesmo, né? Pensando! Se você separar do seu marido, você divide as coisas! É melhor ficar com tudo! É melhor matar mesmo! Só que você tem que cuidar! E tá até muito bem! Tô gostando! Quem ninguém vai desconfiar de você! Você vai ficar com tudo certo! Viu? Bota um pouquinho, cada dia, durante dez dias! Vai, simbora! Tô gostando dessa... Vai, simbora! Vai! De novo! Do mesmo jeito! Não faz nada nessa casa! A vida é pendurada num celular! Boa noite, amor! Eita, minha filha! Boa noite, amor! Boa noite! Boa noite! Tudo bom? Tudo! Olha, fiz a sua comida predileta! Aquele cuscuzinho! Com aquela carinha cozinhada, aquela que você adora! É tu mesmo, mulher! Eu errei de casa! Pelo amor de Deus! Por que isso passou eu? Vamos! Vamos comer, vamos! Oi, amor! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Eu não falei não, sabe? O que foi, amor? O que aconteceu? Ai, existe toda essa crise! A pessoa está na crise no país! A dificuldade! Hoje eu fiz a pena, não disse que roubaram um dos meus caminhões! Então, eu tô aqui! Tá bom! Vamos relaxar! Vamos primeiro dar um banho! Que faça aquela amastade! Tu vai buscar! Boa noite! Meu amor! Oi! Eu trouxe pra você! Oi! Que lindo! Obrigado! Obrigado! Vamos! Vamos comer! Se não é que me desculpa! Eu fiz uma coisa bem diferente! Bem gostoso! coisa boa! Quem você era novo? Quem foi? Caralho rir! Você já está aí 하지 vì uma salmão, sabe? Fala! O que faz assim? Amém! Eu tenho meu chifre pensanto! A gente está casada há muitos anos já e eu vi as suas reclamações com relação à casa, né? A casa é feia, a casa é ruim para receber as visitas e não sei o que. Então assim, eu recebo bem, minha casa eu ganho bem. Então eu acho que está mais do que na hora de a gente ter uma casa nova. Então o que preocupa você é irmos agora, sabe? É consultar um arquiteto para quem eu posso fazer uma casa do jeito que você gosta. Sério? Eu sei quando ele pode colocar para você, não é para o homem não, mas para você e para as mulheres. Eu sei que gostem de uma coisa bem arrumada, então é o final, né? Eu não tenho nem palavras, amor, é brincadeira. Hoje já faz 10 dias que estamos assim, todo mundo, graças a Deus. 10 dias. 10 dias, graças a Deus, meu amor. 10 dias, não! O que foi? O que foi? O que foi, minha? 10 dias, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Por favor, eu não vou saber viver sem ele, crente, por favor, me ajude. Então ele está bom agora, minha filha? Está, crente, ele melhorou muito depois. Então que beleza, sejam felizes agora. Como, antes ele vai morrer hoje com o pé dos 10 dias, quando é aquele veneno que o Senhor me deu? Não era veneno não, era caldo de galinha de novo. Caldo de galinha? Que brincadeira é esse, meu filho? Sim, minha filha, caldo de galinha. Você precisava aprender que quem tinha que mudar era você, não era ele. É você que anda na igreja e quem tem que dar exemplo é você. Se ele chega em casa azoado e você briga também, briga com briga igual o quê? É mais briga. Agora, se ele chega em casa azoado e você trata com amor, acabou. Está me entendendo? Fogo se apaga com água, não é com mais fogo. E o mal se acaba com o bem e não com mais mal. Entendeu, minha filha? Entendi, muito obrigada, senhor. Muito obrigada. Ei, minha filha, não deu nada em doida não. Vem confessar que você queria matar seu marido. Fui, eu queria matar meu marido. E está arrependida? Estou. E não vai fazer mais? Não, vou não. Pronto. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Ei, minha filha, não deu nada em doida não. Volta aqui que tem a penitência ainda. Pronto, você deu rota as beiradas. Pronto, como penitência, você, durante dez sextas-feiras, ao meio-dia, você vai vestir uma túnica branca, vai lá para a frente da matriz, no meio da praça, no sol quente, se ajoelha e reza o rosário. Tudo isso foi aí. Vamos deixar o palinho crescido? Tá, agora pode ir.